Voltamos ao vivo aqui, direto aqui do estado de Sazeda, a partida entre Brumadinho e Pé da Branca e Pé da Neve, o presidente da Federação Mineira, Daniel Alvaro, está participando aqui com sucesso, presidente, do Campeonato Mineiro Amador. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Imperatriz. É uma alegria muito grande, né? Sonhamos com muito carinho esse Campeonato Mineiro Amador e agora colocando em prática um campeonato muito acirrado, muito disputado. Temos aí nas semifinais quatro municípios diferentes disputando essa competição. Então, um campeonato que tem sido um sucesso. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitas edições e que a cada ano nós conseguiremos melhorar cada vez mais para fazer sempre uma festa para o nosso futebol amador. Presidente, a final vai ser domingo ou sábado? A final vai ser sábado por causa da Copa América, que infelizmente interferiu aí no nosso calendário. Então, a final será sábado no Estádio Independência. Maiores detalhes serão divulgados ao longo dessa semana e nós teremos, antes do jogo, um esquenta, uma festa muito bonita que será promovida pela Federação lá no próprio estádio. Então, estão todos convidados aí a participar. Presidente, a Rádio Imperatriz, que é a Rádio Futebol Amador de Minas, tem que agradecer ao senhor pelo incentivo e a criação desse campeonato e que Deus abençoe que você tenha saúde e sucesso no resto da sua vida para continuar ajudando o futebol amador. Olha, eu é que agradeço a Rádio Imperatriz e a todas as pessoas que fazem o nosso futebol amador. estão sempre apoiando, presente e, na minha gestão, o que eu mais quero fazer é desenvolver o futebol amador. Então, meu muito obrigado a todos vocês e que, se eu tiver saúde e continuar à frente, vamos tentar fazer crescer cada vez mais esse futebol raiz. Última pergunta. O seu nome tem sido muito cogitado aqui no interior de Minas Gerais. A gente arrasa campanha muito de futebol. Muita gente elogiando você. Vai ter carreira política aí para frente? Olha, por enquanto não tem nenhum plano de carreira política, não. O meu plano agora é focar na federação, fazer um bom trabalho e, enfim, tentar fazer a diferença para o nosso futebol. Só isso. Acabou de conversar aqui com o presidente da federação mineira, Adriano Aro. Vou pegar o cartilho. Vai ter um papo aí. Bora. Voltamos ao vivo aqui, conversando com... Vou encerrar o vídeo aqui. Não, não, não. Não sai da frente. Não sai da frente. Não sai da frente.